Em relação aqui na Comissão Especial do Impeachment, nós estamos obedecendo o chamado devido processo legal, todo contraditório, estamos realizando exceções e eu tenho muita confiança que no prazo adequado nós vamos concluir os nossos trabalhos e o Senado vai, de forma definitiva, afastar a presidente Dilma pelos crimes que cometeu, por ter violado a Constituição Federal, por ter atentado contra as leis fiscais e orçamentárias do nosso país, por ter atentado contra a probidade administrativa, por ter permitido que o seu governo estivesse mergulhado em escândalos que nenhum de nós poderia imaginar. Então, por essas evidências todas, logo, logo, nós estaremos encerrando, se Deus quiser, os nossos trabalhos aqui na Comissão Especial do Impeachment, mais algumas semanas. Não há outro caminho para o Senado. O Senado não se apequinerá, o Senado não se acovardará diante da necessidade de afastar em definitivo para que nós tenhamos uma chance de reconstruir as mazelas que foram deixadas pelo legado da presidente afastada. Senador, para encerrar, o senhor acredita que possa recrudecer uma crise entre o Legislativo e o Judiciário, mas, precisamente, em relação ao Janot? Não, não acredito. O doutor Rodrigo Janot cumpre com as tarefas dele como procurador-geral da República. Tem tido um papel fundamental no desenvolvimento da Operação Lava Jato, assim como o doutor Sérgio Moro. O Ministério Público Federal é uma instituição autônoma, independente, soberana, que funciona como guardiã da nossa Constituição, de modo que eu não acredito em hipótese alguma. O Congresso e o Senado têm as suas atribuições e as instituições brasileiras, em que pese um conflito aqui e outro ali, estão convivendo no limite daquilo que consagra a Constituição Federal. Ok, muito grato. Obrigado.